O meu corpo te incomoda, sinto muitas horas seu Eu vou te pegar, te dominar, te dominar I put a spell on you Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, dão Eu sou o carnaval em cada esquina Na roda e ginga, ginga Fé na sua mandinga Vai, garota, representa, reúne, reinventa E me diz viver uma grande história Faz um movimento, oh, oh, faz um movimento O que Deus me fez assim, dona de mim Eu só preciso ser É preciso estar atento e forte Não temos tempo Qualquer maneira de amor vai amar Pena que pena que E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala Lomba desce e sobe tipo yo-yo Vai, sorte, é o meu talismã Put your love in this much you's wrong I'm better to you Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Tá se incomodar Se tu não quer, então Quem mandou chamar? I'm better to be losing my mind Let me meet up Wanna give you love Let me meet up Deixa acontecer Do jeito que for Eu sei Que parece ilusão You can't let me Let her Ben, baby Ela é de ala do Get, tu, get, tu Down, der, down, der, down My drip is so hot Cause I don't got friends I got family Que hoje eu tô sem filtro Sem lua Sem hora Sem intenção de ficar Não vejo problema E não Pra sempre Volta pra cuidar da gente De foco Fé pra enfrentar esses filha da puta Mamãe, mamãe do céu